Galerinha que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui do canal Boi, 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 boi do corpo roxo, pega a criançada que não quer comer o almoço Boi, 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 boi do corpo roxo, pega a criançada que não quer comer o almoço Boi, boi, boi do corpo roxo, pega a criançada que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego eles sim, se não comer comida vou levar eles pra mim Boi, 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 boi do corpo roxo, pega essas crianças que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego eles sim, se não pegar comida vou levar eles pra mim Boi, 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 boi da cara branca Pega essas crianças que não querem comer a janta Sim, 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 eu pego eles sim Se não comer comida, vou levar eles pra mim